O histórico do nosso processo psicológico, dos ambientes disfuncionais pelo que a gente passou, ele nos fundamentou numa estrutura mental e emocional insegura, calculista, autocentrada, interesseira, fria, melindrosa, rancorosa, dependente, carente de lucidez e de autonomia psicológica, uma estrutura facilmente influenciável, condicionada e apegada ao que lhe é conhecido. É uma estrutura que a vida inteira teve o medo da solidão, o medo do abandono e do desamparo. Uma estrutura que não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, ou seja, uma estrutura que não sabe qual é o real sentido de sua existência e que por anos vem tentando, por meio de sistemas de crença organizada, escolas de mistérios e atividades condicionadas, encontrar uma resposta sobre quem ela é em sua exata natureza e qual que é o sentido do seu viver. Então, trata-se de uma estrutura incapaz de estabelecer uma autêntica intimidade e afeto impessoal. Afeto impessoal. O afeto dessa estrutura é sempre pessoalizada e condicionada à forma de comportamento. uma vez que o outro não corresponde ao comportamento da estrutura, o afeto cessa imediatamente. A vida já acaba. Já acaba imediatamente. Então, uma estrutura extremamente pessoal, um bigóide, ela não consegue ter uma intimidade real com nada, com ninguém, nem com a exata natureza da vida. Ela olha a vida e a mente até diz, ai que belo, ai que gracioso. Mas ela não sente essa beleza, nem essa graciosidade. Fica só no nível do mental. Essa estrutura, ela mantém uma distância de tudo que ela olha. Isso, de tudo. Ela não consegue se ver um com o outro. Não. Por mais próximo que a pessoa seja, tem sempre aquele vácuo. É um vazio enorme. Um hiato. Não tem a comunhão real. Não. Não consegue. Falta, falta uma coisa. Fica sempre um vazio. Fica uma distância. É como se você estivesse numa bolha. Isso. E assistisse a vida de dentro dessa bolha. É assim que eu te falo, parece que eu estou dentro de uma bolha, de uma redoma, de uma coisa que não me deixa sentir o outro. Exatamente. Alguns que já começam a sentir essa dificuldade de interação social, de interação nas relações, que percebem esse isolamento que existe, essa bolha que impede, essa redoma que impede essa conexão, alguns seres tentam quebrar isso através do uso de substâncias químicas que alterem, que descontraem, que aparentemente descontraem o cara. Então, o álcool, a droga, uns usam o LSD, para ver se consegue ter alguma coisa que produza maravilhamento. Não consegue nada, não. Mas essa estrutura pela qual a gente funciona, ela nos impede de sentir o maravilhamento. Não tem nada que nos maravilha. Não tem nada. Então, você vê, mesmo essas pessoas que fazem uso de substâncias químicas, eles não conseguem ter essa interação, essa comunhão. E o pior, eles ainda acabam ficando dependentes do uso dessa substância para ver se ele consegue sair dessa redoma. Então, a própria substância mantém ainda mais ele dentro da redoma, dentro do isolamento. E aí Obrigado.